De flor bela espanca, ruínas. Se é sempre outono o rir das primaveras, Castelos, um a um, deixa-os cair. Que a vida é um constante derruir De palácios do reino das quimeras. E deixa sobre as ruínas crescer eras, Deixa-as beijar as pedras e florir. Que a vida é um contínuo destruir De palácios do reino das quimeras. Deixa tombar meus rútilos castelos, Tenho ainda mais sonhos para erguê-los, Mais alto do que as águias pelo ar. Sonhos que tombam, derrocada louca, São como os beijos de uma linda boca. Sonhos, deixa-os tombar, Deixa-os tombar.